Oiê, meus amores, tudo bom com vocês? Estou mais uma vez de volta com mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou a Liliane, da Artes e Minas da Lili. Muito prazer. Bem-vindo para quem está chegando aí pela primeira vez. Eu costumo não aparecer muito nos vídeos, por isso, tá? Mas, vira e mexe, eu faço uma live, eu faço um vídeo onde eu apareço. Mas, eu gosto muito mesmo de mostrar para vocês o que eu vou fazer, tá bom? Mas, se vocês quiserem e quiserem que eu apareça antes nos vídeos, é só vocês me falarem que eu volto a aparecer, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei com vocês que eu ia trazer um vídeo da cartola do Mundo Bita, do tema do Mundo Bita. Só que a encomenda foi bem rapidinho também. E aí, eu não consegui gravar eu fazendo a peça e mostrando a peça para vocês. Então, eu vou gravar aqui e a peça vai ficar pronta aqui na hora com vocês, beleza? São medidas, né? Que eu tenho. Eu até vi um vídeo e aí eu peguei algumas medidas lá, peguei até o molde. Eu vou deixar lá para vocês no grupo, no Facebook, tá? Do canal. E aí, vocês façam do tamanho que vocês preferirem fazer, tá bom? Então, eu aqui vou passar as medidas que eu fiz para cliente, vou deixar o molde até do canal Criatividade da D, que foi onde eu peguei esse molde para usar o bigodinho e até eu estou usando a base aqui do fundo desse molde, tá? Eu vou deixar lá para vocês e aí vocês façam de acordo com o tamanho que vocês quiserem, para centro de mesa, para sacolinha, aí vocês usam a criatividade de vocês, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? Vai ser o EVA na cor rosa, esse aqui é um rosa bem clarinho, o EVA laranja e EVA preto. Além disso, a cola instantânea ou cola quente, como vocês preferirem, o palitinho, tá? De churrasco para você marcar, régua e a tesoura, tá bom? Então, aqui eu já trouxe as peças cortadas, eu só vou fazer os ajustes na hora com vocês e vamos lá. Então, eu vou chegar meus apetrechos aqui para o lado, vou separar essa parte e aí vou falar para vocês. Eu fiz com uma altura de 10 centímetros, aqui tem 10 por 30, tá? Eu vou deixar essa medida para vocês aqui no box de informações, caso vocês queiram fazer também nessa medida. Mas a minha medida de altura tem 10 centímetros e de comprimento aqui na largura tem 30 centímetros. Aí eu peguei essa base aqui, ó, esse círculo, tem mais ou menos 14 centímetros e meio, tá? E essa parte aqui para poder fazer uma base antes de eu colar nessa base, tá? Para ficar um pouquinho mais firme, tá bom? Então, vamos à montagem. Eu peguei aqui, ó, nossa cola, vou passar aqui, ó, nessa minha pontinha. Vou dar uma espalhada aqui, ó, e aí eu vou trazer essa parte para cá. Vou pressionar aqui para poder colar, ó, e aí ela vai ficar mais ou menos assim, ó, um círculo assim, tá? Aí, às vezes, aparece uma rebarbazinha que fica sobrando aqui do EVA, Então, vocês cortam para ficar certinho, tá? Mas ela vai ficar assim. Aí eu vou fazer uma base antes de eu colar nessa base. Então, o que eu faço? Eu passo o EVA aqui no fundo. Colo aqui, ó. Aí eu vou colar nessa, nesse EVA aqui. Tem gente que faz com isopor, tem gente que faz com papelão, aí você vai fazer do jeito que você preferir. Aqui, a minha ideia é fazer como centro de mesa. Então, a gente, como centro de mesa, não coloca muita coisa. Coloca umas balinhas enfeitando, ou pega balão. Então, aí ela vai ficar mais em cima da mesa. Mas mesmo assim, eu já coloco uma base. Se você for fazer para a lembrancinha, para a sacolinha, aí eu te aconselho a fazer com papelão, que a base vai ficar um pouquinho mais resistente depois que ela ficar aqui em cima também, tá bom? Então, ó, aí eu vou cortar aqui. Vou tirar aqui um pouco do excesso que ficou aqui. Recortei aqui o excesso. Tinha um pouquinho de cola ali, eu dou um pouquinho na tesoura. Aí fica assim, ó, o fundo. E aí, agora eu vou trazer essa base aqui e vou colar o mais centralizado possível. Tá vendo? E aqui vocês podem aumentar essa base se vocês quiserem, tá? Aqui mesmo eu tô trazendo mais a ideia de montagem pra vocês. Tá bom? Aí eu passo colinha aqui no fundo. Dou uma centralizada aqui novamente. Aí, ó, vou pôr a mão por dentro aqui, ó, pra eu poder ir apertando, tá? Ó, pra fixar a colinha aqui. E aí, ó, ele fica assim, ó, tá bom? Aí, agora, eu vou vir com essa tira também, que é pra fazer, ó, a volta toda aqui, ó, tá? Direitinho. Aí, se faltar, se você ver que faltou ali, você dá uma esticadinha nela. Mas, o ideal é você cortar ela com mais de 30 centímetros, tá vendo? Eu cortei aqui, ainda faltando um pouco pra 30 centímetros, tá? Mas, o ideal é você cortá-la com mais de 30 centímetros, tá? Pra que você consiga fazer toda essa volta aqui. E se tiver que cortar o excesso, você corta um pouquinho. Aí, eu vou juntar ela aqui, ó, ao meio. Ó, e vou cortar aqui, ó, envesado, assim, ó. Deixa eu descer aqui a mão, desculpa que a mão tava aqui em cima, tá? Eu vou chegar aqui, ó, tá vendo aqui essa parte? Eu vou cortar aqui, ó, envesado, ó. Tá? E aí, ó, vai ficar assim, ó. Esse detalhe aqui pra cartola, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a colinha aqui no meio. E vou tentar centralizar o máximo que eu conseguir aqui na frente, ó. Aqui, ó. Pra eu ter essa base aqui, ó. Pra ficar centralizado nessa minha emenda, tá? Tá bom? Agora, eu vou fazer a colagem e vou fazer toda a volta aqui pra trás, tá? Aí, eu passo, ó, cola aqui nessa base. Ó, e trago toda ela pra cá, ó. Tirinha toda pra trás. Chegar aqui no final, eu passo mais um pouquinho de cola. Pra poder ajudar a colar. E aí, agora, eu trago a outra pra cá também, tá? Faço a mesma coisa, ó. Passo um pouquinho de cola. Aí, ó. Trago ela pra cá, pra trás. Tá? Pra ela... Por isso, parou de gravar. Porque estavam me ligando aí, parou de gravar. Então, eu parei aqui. A gente tava colando. Tá? E aí, eu vou acabar de finalizar aqui com vocês. Essa parte da colagem aqui, ó. Então, eu trago até aqui o final. E aí, eu termino aqui de colar. Ó. Então, finalizada essa partezinha aqui da colagem. Eu pego lá o bigodão dele. E aí, eu vou colar aqui na frente, ó. Nessa parte aqui em cima, assim, ó. Tá? Aí, o que que eu faço? Eu já deixo centralizadinho aqui, ó. Venho, passo um pouco de cola aqui, só. E aí, ó. Pressiono um pouquinho aqui. E a nossa cartola já tá pronta. Ó. Fica dessa forma aqui dentro, ó. Aqui. E tá pronto mais um vídeo do canal. Dessa vez, cartolinha. Porque é uma mundo bita. E aí, se vocês quiserem não colocar o bigodinho aqui. Colocar um... Um pega-balão e fazer como centro de mesa. Colocar ele um pouco maior aqui no meio. Ou se quiser colocar um pega-balão com a foto do personagem. Aí, fica a critério de vocês. Aqui é mais uma dica mesmo. Mais uma ideia de como vocês fazem pra poder estar montando. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo as medidas que eu utilizei. Eu vou deixar o molde lá no grupo do canal, no Facebook. Tá? Vou deixar o link aqui embaixo também. Então, comente aí se vocês gostaram. Eu vou adorar ler o comentário de vocês. Tá bom? E nos próximos vídeos, a gente vai ter ideias de volta às aulas. Eu até deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó. O próximo vídeo que a gente vai ter aqui no canal. Esse descabeladinho. É ponteira. É ponteira removível. Ó. Aí você encaixa o lápis. Tá? Eu fiz assim também, ó. Em forma de pirulito coloridinho. E fiz a versão também da descabeladinha menina. Ó. Tá bom? Então, próximos vídeos do canal vão ser ideias pra volta às aulas. Tá bom? Então, eu espero mais uma vez muito que vocês tenham gostado. Pode compartilhar com as amigas aí. Com as mamães que gostam de fazer festa. Pode compartilhar nos grupos do Facebook. Tá bom? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.